MD GBX on this motherfucker O que eu faço por eles, eles fazem por mim Virando a noite, trancado no estúdio Pensando se essa merda vai fluir Vou correr dobrado Porque da onde que eu venho, eu não posso pensar em desistir Mas agora ficou fácil E o que não virou é virar Eu sei que esse mundo é uma roda gigante E quem tá em cima pode te espancar Eu vejo a sua inveja de longe Mantenha a humildade aonde chegar Desde moleque eu coloquei na cabeça Pra chegar no top, eu não preciso lutar Passo anos, eu não tenho tempo Eu continuo lucrando Essa vagia que usa meus panos Ela sabe que meu time é mídia O pulso e fala e eu continuo contando Não se confunda se não é o ramo Meus manos tá sempre fumando de canto Eu faço meu som que é vergonha pra mídia Todo esse dinheiro eu reparto com os manos Passo anos, eu continuo lucrando Essa vagia que usa meus panos Ela sabe que meu time é mídia O pulso e fala e eu continuo contando Não se confunda se não é o ramo Meus manos tá sempre fumando de canto Eu faço meu som que é vergonha pra mídia Todo esse dinheiro eu reparto com os manos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma